Vamos, 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 vamos! Temos um carro aqui, ó, no 1.3, tá bom. Melhor do que nada, melhor do que nada. Vamos ver. Tem um carro indo pra lá, ó. Vamos embora. Chega aí, Fusquinha. Vamos tratar mais deus aqui, meu irmão. Bora, hein, galera, pra mais um Eliminator aí do canal, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa, ou se não. Nossa, o Fusquinha é doidão ali, velho. Vamos embora, Bluey. Pra cá mesmo. Ai, nossa, Lloyd. Bora pra cá, Lloyd. Bora. Galera, deixa o likezão pra nós aí. Se você for novo, não foi novo... Eita misericórdia. Se você for novo no canal, não conhecia o canal, mano, se inscreve aí, mano. Não custa nada, não paga nada. É de graça. Faça parte da nossa família. E vamos que vamos, mano. Tentar ganhar essa daqui. E se você já foi inscrito também, já deixa aquele likezão pra fortalecer o conteúdo aí, mano. Pra dar aquela moral pra nós aí, velho. Galera, não deixa o like, velho. Não sei porquê, cara. Vamos embora aqui, mano. Ei, vai dar merda isso aqui, velho. Nossa, muita árvore. Muita árvore. Muita árvore. Vambora. Vambora na calma. Véi, se eu colocar meu gráfico no low do low, será que essas árvores não somem esse monte de mata aqui? Não, velho? Porque no meu jogo eu jogo um gráfico no talo do talo, mano. Aí... Querendo ou não, dá uma... Dá mais... É mais mato, né? Pelo menos na época que eu jogava pro BG era assim, né, velho? Não sei no Forza, mano. Será? Mas aí não tem graça, né? O jogo fica feio, velho. Ai... Nossa senhora. Meu Deus do céu, Berdy. Segura! Blue Marble. Nossa, Audizão S1. Vambora. Esse Audi aqui, mano, ele é meio... Meio ruimzinho aqui pra... Nossa, tem um Bronco ali, mano. Porra, um Bronco. Porra, Lloyd. Vamos pro lado de cá, ó. E se acha alguém pra essas bandas... 28 pilotos, mano. E nós de Audi. Meu Deus. Vai dar ruim, Brasil. Vai dar ruim, Brasil. Caramba! O cara tá de AMG One já, velho. Misericórdia, velho. Cê tá doido. Vai dar ruim isso aqui, mano. Eu quero vir pra cá pra ver se tem alguém pro lado de cá, ó. Ah, aqui, ó. Tem gente pro lado de cá. Porque eu sei que vai fechar pra cima. Então eu treto com o cara aqui pra subir, mano. Ai, Jesus. Vamos ver. Ai. Nossa. Ah, não, Fusca. Vem aqui, cara. Ai. Tá vindo um cara voado aqui, mano. É o nível 7, velho. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Corre. Treta com o Fusquinha aí. Treta com o nível 2 aí, velho. Não tretou, mano. O cara tá vindo atrás de mim, velho. Ele passou por nível 2. Ele tá vindo atrás de mim. Arrombado. Corre, Lloyd. Corre. Socorro. Vem cá, vem cá. Nível 2. Vem cá, me ajuda. Socorro. Aê. Vambora. Ih. Dei sorte, mano. Dei sorte demais, velho. Que isso, cara. O cara é difícil demais, hein, mano. Na moral, velho. Ele tá vindo atrás de mim, velho. Olha que ele vai descontar, mano. Ele vai querer vim atrás de mim ainda, velho. Olha lá, velho. Ele tá vindo atrás de mim, velho. Que safado, mano. Aí, ó. Tenta com o cara que tá passando aí, cara, ó. Vambora aqui, ó. Aí, sai. Ele me largou, ele me largou. Me largou e foi embora. Ai, Jesus amado. Aqui é o oceano. Tem que passar por aqui, ó. Aqui é muita árvore, mano. É muito perigoso isso aqui, velho. Essa partezinha aqui é perigosa, velho. Olha lá, olha lá. Olha um monte de árvore aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Passa por aqui, Lloyd. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Aí, ó. Ai, Jesus. E agora? Ah! Ai, meu Deus do céu. Eu não tô vendo nada. Aí, tá vendo? Aqui é muita... Essas árvores, mano. Elas atrapalham muito, velho. Nível 5, nível 5. Nível 5. Vamos pegar aqui a rua, mano. Aí, vambora. Vambora, 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 vambora. A reprisa tá cheia. Vambora. Acelera aí, Debert. Pelo amor de Deus, minha filha. Faz feio, não. Ó, o carrinho tá ali. Nossa, o cara tá vindo como um Jurassic Park, velho. Nossa, mano. Aqui tem muita... Ai. É muita árvore aqui, tá, velho? Tem que tomar cuidado, mano. Calma, Lloyd. Calma. Calma, concentra. Ai, 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 ai. Calma. Ai, Jesus. Calma. Aí, ó. Nossa, mãe de Deus. Vambora. Vamos catar o nível 6 ali. A arena tá reduzindo. A gente tá no final da arena aqui. Ai, meu Deus. Bora, 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 bora. Galera, deixa o like aí. Não esquece, não, mano. Não custa nada. Deixa o like aí. Você não é inscrito no canal, não? Não é possível, cara, que você não é inscrito no canal. Se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, mano. Se inscreve aí, Mustafar. Mustafar, ai. Vambora, moleque. Eliminamos mais um. Ó, tem um cara aqui, ó. Será que é nível alto? Deve ser, mano. Tá vindo pra minha direção. Vambora. O cara tava vindo em minha direção. Vambora, vambora, vambora. Loide, celebra. Ele capotou também, véi. Nossa. Nós dois foi pro Todd, véi. Dá bem que ele capotou também, véi. Que morrinha ali é sacana, cês viram, véi? Que isso, véi? Que sacanagem é que é morrinha ali, mano. A rodovia que fechou, véi. Vambora, vambora. Aí, ó. Aí, brother. Aguardando. Quacktiger. Quacktiger. É um pato... O pato-tigre. Tigre-tigre-pato. Vambora, mano. Eliminamos o cara aqui. E agora? Será que tem alguém pro lado de cá? Tem um cara vindo pra cá, eu acho, ó. Vamos ver. Vamos de AMG. Mano, tem um cara pro lado de cá, ó. Ah, ele tá vindo aqui, nós. Ih, mano. É um carro bom. É um carro bom. É um carro bom. Vambora, então. Vambora, então. Dá miséria. O cara passou igual um tiro ali, véi. É, galera. Não sei não, hein. Deu ruim pra nós. Deu ruim pra nós. Ô, véi. Sacanagem, cara. Mas não dá nada, não. Tá bom. Nós eliminamos os caras ali. Vamos outra. Dá nada, não. Ai, ele bateu. O que que esse cara... O que que esse cara arrumou, véi? O que que esse cara arrumou, véi? O que que esse cara arrumou, galera? O que que ele arrumou ali, mano? Onde que ele bateu e voou daquele jeito ali, cara? Meus amigos, o que que aconteceu aqui, cara? Ah, mano. A Lamborghini, véi. Foi pro lado certo, mano. Pô, véi. Aí, não. Vai com a porta também aí. Vai. Não é possível, cara. Eu só queria saber o que que aconteceu com aquele cara ali, mano. Mas tá bom. Nós chegou aqui em oitavo. A gente ia perder pra aquele cara ali. Alguém explica o que que será que aconteceu ali. Eu passei por ali, mano. Eu não vi nada pro cara bater. Não tinha montanha, não tinha morrinho, não tinha casa, não tinha árvore. O cara simplesmente voou, véi. Não sei o que que aconteceu. Deixa nos comentários aí o que que você acha que aconteceu. Deixa aquele likezão aí. Se inscreve no canal se for novo. Ativa o sininho. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Obrigado por sua presença, por sua paciência. Tamo junto e ó. Fui.